E aí galera, Alexandre Laps aqui, trazendo para vocês mais um vídeo de Monster Hunter Rise. No último vídeo a gente trouxe aí dicas iniciais da Great Sword. E ontem à noite eu estava jogando em off aqui, sempre deixo gravando enquanto eu estou jogando. E eu fiz uma partida bem legal de Great Sword, eu acho que vale a pena trazer para vocês. Então eu estou trazendo um comentário por cima, como muitos inscritos pedem, né? Não, faz um comentáriozinho pelo menos, né? Uma coisa por cima a gente vai testar esse formato. Eu espero que vocês gostem, beleza amigos? Redes sociais do canal na descrição, lives rolando na plataforma roxinha. Se você é novo por aqui, fica o convite para se inscrever e sininho para não perder nada. Começamos então. Já puxei aqui um golpe carregado, ó. Encontrão, eu tanquei o grito dela. Ela gritou, eu dei um encontrão bem na hora e ignorou. E aí meio que... Já puxei ali aquele movimento novo, né? Que dá esse brilho aí e aumenta o nosso ataque um pouquinho, tá? E eu particularmente achei legal, como eu comentei no Gui com vocês. Uma das primeiras coisas que vocês têm que fazer é já puxar esse movimento. Já estou fazendo o True Charge Slash algumas vezes seguidas. Explorando também os golpes aéreos. Que eu achei que ficou muito bom na Great Sword, né? É bom demais. Você dá um pisão no monstro e desce rasgando. Aí se demole, ela te pega com esse movimento que dá poison não tem jeito, né? Por mais que você se cuide, às vezes você está querendo bater. É meio inevitável. O golpe aéreo, ele tem uma precisão que ainda estou pegando, né? Você vê que às vezes a gente dá o pisão e na hora que desce carregando a gente erra o golpe final. Acontece, eu acho que quem está jogando de GS deve estar passando por isso, mas... Com o tempo a gente pega a precisão dele. Ó, agora eu acerto. O bom é que ele dá dano de montaria, né? Então, rapidinho, a gente consegue montar na Hatchian. Y, B em seguida. Para poder retomar o controle dela e ficar jogando ela na parede. Várias vezes. Já puxei o A para conseguir um dano adicional agora enquanto ela está caída. True Charge Slash nela. Deu 220, porque pegou na asa, né? Não pegou na cabeça ali. De novo, puxando o True Charge Slash. Mais 240, quebrou a asa dela. Sempre mesclando o rolamento. Pegou ali, mais ou menos, nas costas dela. O golpe aéreo. O rolamento para você já pular um nível de charge, tá? Quando você faz o rolamento, você já começa com o encontrão. Você já pula um nível de charge. Para chegar mais rápido no True Charge Slash. Essa, esse True Charge Slash, eu errei. Ó, pulei. Hum, essa foi bonita. Pegou e enchei. 148 na cabeça. Será que vai dar? Hum, pertinho da cabeça. Tirou 128. O ruim é quando você vai dar o True Charge Slash e pega na asa, ao invés de pegar na cabeça, né? Porque a asa... A Great Sword é grandona, às vezes pega na asa primeiro. Esse golpe aí, na diagonal, eu gosto muito de usar ele também, ó. Aproveita que ela fica travada nessa... Nessa animação com o Espírito do Fogo, dá pra ficar na lateral dela e bater bem. Ah, ali eu já sabia que ia dar ruim. Ficou na reta e ela preparou pra dar o movimento circulado poison. Não tem jeito. Despega mesmo. Tome trap. Vamos aproveitar... Pra dar um golpezinho brabo na cabeça dela. Ai, 424, mano. Que delícia de dano, hein? Ó, ó, ó. Ah, passou errado. Você acerta aquela ali, hein? Vamos aproveitar que ela já dá mole aqui também. Com o Great Zushi. E... Eu uso bastante o golpe pesado. Às vezes ele pega 3, ó. 3 de 68. Dá dano pra caramba. Aí. E tá vendo que enquanto tá na punição, dá pra você continuar atacando? Então continue atacando. Use seu tempo a favor. Deixa pra usar a punição só quando tá acabando mesmo. Que aí você já garante um... Um dano adicional, né? Um tempinho aí adicional de dano. Já puxou de novo o golpe que dá o buff de ataque. Aproveitando que o bicho está caído. Mais um puxo de charge slash na cabeça dele. Aquele outro tirou 400 e tanto, né? Ó, tanquei o grito dela com o encontrão. Hum, trezentão, mano. Que delícia. Já tá toda calambiada. Já tá calambiada. Aí aqui eu vi no mapa que ela foi lá para frente do acampamento. Eu já voei pro acampamento pra ganhar tempo. Acho que é mais rápido do que pegar o cachorro e sair correndo, né? Você já pega. Eu acho que a gente chega quase junto com ela. Já puxar aqui também... A afiação da arma, né? Tá quase acabando ali o verde. E também a voltar um pouquinho da minha estamina. Com o bicho bem passado. Apesar de que a gente usa pouca estamina com a Great Sword, né? Aproveitar aqui o golpe lateral. Ó. Great Sword é uma arma que nem sempre você vai ficar fazendo um condom. Tá bom, tá? Ó. O charge, true charge slash. Então às vezes você só pode atacar o primeiro hit e guardar. Vai fazendo isso. Dando o primeiro hit e guardando. Que uma hora você derruba o monstro e aí você dá o true charge slash. Puxei o buff de ataque. Ó. O bicho tá esgotadaço. De tanto que ele apanhou na primeira área. 164. Mais um encontrão. True charge slash nele. Demorou um pouquinho pra puxar o terceiro, né? Na verdade esse é o true agora. 259. Rolou. Já puxou o encontrão. O bicho tá quase morto, né? Não consegue fazer nada. Morreu. Basicamente foi isso, meus amigos. Acho que deu mais ou menos 8 e 10. 8 e 9. Por aí de tempo. Essa partida, tá? Aí aqui ela volta pro início. Espero que vocês tenham gostado. Se puder deixar um likezinho aí pra fortalecer. Eu agradeço demais. Compartilhar com outros hunters. Vai ajudar muito também. Um comentariozinho aí pra eu saber o que você achou da run. E desse formato. Ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Forte abraço. Valeu e fui!